Talvez sim Não é certeza de eu te dar meu coração Tu vive sempre a procurar um novo amor Eu não tenho coração pra fazer dele um sofredor Eu sei de muitos que eu vou dizer de paixão Talvez eu seja mais um que quer expor na coleção Talvez sim, talvez não viu Não é certeza de eu te dar meu coração Talvez sim, meu bem, talvez não viu Não é certeza de eu te dar meu coração Somente uma que eu amei nesta vida Por capricho ela deixou-me com a alma dolorida Agora vivo conforme diz o ditado Já não vou na tua onda contigo e estou acordado Talvez sim, talvez não Não é certeza de eu te dar meu coração Talvez sim, meu bem, talvez não Não é certeza de eu te dar meu coração Não é certeza de eu te dar meu coração Não é certeza de eu te dar meu coração